Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric aqui no canal do Zang Então na última parte nós montamos aqui nosso exército fortíssimo né E agora eu vou mandar ele pro Test Drive Então vamos começar trazendo ele pra cá já Já vai tomar uma atração de cara aqui pra começar bem né Põe o mago no exército dele A gente vai lá pra Torre de Crack já pra fazer as missões de caça Uma delas pelo menos Melhor aqui pro level 5 Eu sei que eu pedi pra vocês pra darem nome pra algumas unidades aqui Cidades e afim gente, mas Caso não dê tempo de eu colocar Eu peço o perdão já antecipado Porque como eu tenho que gravar vários episódios por vez Às vezes vai subir episódios Eu já tô, sei lá, sete episódios na frente E não tem muito como escapar isso Porque eu tô hoje gravando dia 9 A DLC lança dia 12 E eu tenho que pelo menos tentar chegar perto de um final Pra... Pra assentar um pouco minha vida aqui né Se não eu tô ferrado Depois pra rejogar tudo Enfim, eu tô ferrado de qualquer forma Porque eu vou acabar tendo que rejogar tudo de qualquer forma Mas eu quero tentar deixar mais ou menos encaminhada a campanha né Tá, vou ter que lutar essa aqui Senão eu vou perder meu exército né Então vamos lá Ok, mapa customizado Bem doido esses mapas pra falar a verdade Que bizarro E que escuro né Por que é tão escuro? É, detalhe Tem tipo umas cachoeiras de água caindo na lava Nossa que bizarro velho Bom, tem muralha nas três partes aqui né Mas eu vou atacar de uma só Se bem que eu poderia atacar de duas né Ainda tem espaço pra colocar a escada aqui ou é só um portão? Aparentemente nem espaço Então vamos fazer o seguinte, eu vou atacar dessas duas aqui Eu gostaria né Tá Aí eu vou colocar aqui um troll aqui Uns salteadores aqui Com você Dois de vocês Grupo dois E aqui do outro lado Fica vocês Eu só tenho um troll Eu só tenho um troll Ah não Ah não, vou tá do outro lado, esquece Aí vocês vão ser meu grupo um Então vou começar aqui Pausa Canhão dos infernos Pode atirar nessa galera aqui Você aqui Canhão Pode atirar nesse portão aqui Meu general Pode subir aqui O outro grupo de salteadores Pode subir aqui Os outros aqui se aproximam E os trolls e a carruagem Vem aqui pro meio bater O troll também pode ir batendo o portão Aqui não tem espaço pra escada né Diferente do outro lugar Diferente do outro lugar Vamos usar o encontro deles Mas no geral O mapa é bem legal Só queria que ele fosse mais claro Só queria que ele fosse mais claro Fica bem difícil de enxergar Fica bem difícil de enxergar Agora pegou bonito esse tiro Agora pegou bonito esse tiro Provavelmente são aqueles de armadura leve Então eles não tem dano perfurante Senão já teriam matado meus trolls E a carruagem tratador também Os trolls vão correr Não vai dar um dia Não vai produzir Isso é bem ruim Vamos mandar um miasma Apenas tal a galera Estão saindo pra brigar com a gente Péssima ideia Mas já que abriu o portão pra mim, né? Só um tiro bem dado do canhão aqui, já arregaçaria várias unidades deles Sinceramente eu não sei nem onde o canhão tá mirando Vou mostrar como é que vai fazer, prende aí Sobe, 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 sobe... não vai chegar Eu matei meus Trolls né? Parabéns Não era bem esse o plano mas tá tudo certo Meus troços travaram ali, não estão nem se reagindo Esse aqui eu já mandei subir na muralha algumas vezes, não estão reagindo também Fica longe do alcance deles porque vocês claramente estão bugados aí, nem reagem Estão mandando se mexer e fica parada olhando Mandar um grupo de plantaria para dar uma força aqui Preciso derrubar esse portão Cabe uma escada que sim, só está mega bugado Os troços não batem no portão É como eu disse, eu adoro os maus customizados, mas é difícil jogar neles às vezes, viu? Docens, os guardens? Isso! Recordo! Ufa! O change nos derrubou! Nós guardamos e nós? Queimos! Os guardens estão totalmente travados Nem reagem Tratado! Nós olhamos seus olhos! Talvez alguma hora ela descer em fazer alguma coisa Esse aqui eu também tinha mandado subir aqui na muralha, me ignoraram Se eu tivesse conseguido quebrar um portão pelo menos, mas não consegui quebrar nenhum Venha aqui Eu tenho que descer uns gatos pingados aqui para ajudar Eu vou morrer tudo para a flecha porque sim Venha para o desejo do deus Vestão do caos Venha para o deus A gente tem essa cavalo de viva? Já facilita um pouco minha vida aqui Venha para cá Talvez ela morra agora Meu mago provavelmente ia morrer Eu só queria que alguém batesse no portão Por favor Bate no portão, sério Tá difícil Não consegui mandar eles atacar as unidades aqui Não consigo mandar eles atacar as unidades aqui Caraca, meu amigo Eu vou só acelerar, eu estou perdendo tempo aqui para falar a verdade Não estou nem jogando Pronto, finalmente saí desse inferno Nossa senhora, que mapa horrível Quase perdi meu mago Vai fazer o que, né? Coração da Forja, se me lembro bem, essa tribo aqui não é tribo Essa vacção não se beneficia do caos, então pra mim não me ajuda em nada Vou devastar pra serpente de novo pra não perder meu buff Espalha do signo dourada, se espalha dourada concede ao usuário um precentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter Não vou colocar você numa carruagem, coloca a presença dominante Pra você pôr em repor tropas Preciso pegar algum porto aqui Bom, o Ufric, você pode recrutar essa bárbara salteadora aí já Então, vamos fazer o seguinte Vamos preparar pra pegar esse portão aqui Já que tudo aqui é seu E aí recrutou o bárbaro salteador aqui em cima Ah, Gervis acabei de mexer Calak tá se mexendo aí também Passamos o turno Invasão de Ostland de Lord Mordkin, 2515, depois de Sigmar Os norscanos, sendo temíveis bárbaros nascidos nas terras da sombra, são mais temidos e insultados por sua fé monstruosa e pelo puro fanatismo de mente sangrenta com o qual carregam a bandeira guerreira do caos De fato, sempre que a sombra do caos se estende a partir dos desertos, os nórdicos estão entre os primeiros a atender a vontade dos deuses e deixando suas casas em vigor, varrendo as terras do sul, matando todos os que estão diante deles e queimando tudo o que eles não podem saquear Durante esse período, muitos grandes campeões avançam para comandar os exércitos do norte Entre os maiores desses guerreiros estava o senhor da guerra nórdico, Lord Mordkin Que em 2515, depois de Sigmar, liderava uma horda do caos de poder aterrorizante A fim de devastar a totalidade do império Do nordeste O exército era tão grande que chegou a rivalizar com as legiões maciças que uma vez marcharam sob o comando do escolhido eterno, Azavar Kul O chefe da horda, o próprio Mordkin Era um senhor da guerra, talvez até maior que o próprio Kul Um jao revestido de aço e inúmeras tribos nórdicas E senhor de inúmeros campeões do caos com banha de ferro Esse senhor do caos foi o vaso escolhido para a ruína Vontade dos deuses das trevas Investido com seus maiores bênçãos para que ele pudesse levar à destruição de toda a civilização De toda a civilização No entanto, Mordkin pouco se importava com esse favor divino Pois seu maior desejo era apenas matar sua sede de vingança contra os Ostlanders Pela destruição que o conde Valmir von Halkov e seu filho haviam causado em inúmeras aldeias costeiras nórdicas Muitos são os senhores do caos que buscam a honra de realizar a vontade dos deuses Quando o reino do caos cresce e um campeão deve ser chamado Mas alguns dos mais poderosos desses reis guerreiros não se juntam ao confronto A Arkion, um templário das trevas, há muito se esforçava no caminho para se tornar o maior campeão do caos Mas ele ainda estava no exterior com seus espadas do caos Em busca dos tesouros do escuro Irmão das feras, um caçador que não conhece a caça está tão perdido quanto um guerreiro que não conhece o inimigo Ok Acho que eu já escapei da atrição, pelo menos Já recupero meu exército aqui Algum lugar para melhorar aí Geleira Condição de mal-atenção Aqui Pode botar esse aqui, para ganhar mamute de guarnição Vamos derrubar esse portão aqui E entrar no interior do vortz Agora eu posso devastar para o mastim, certo? Coroa do comando A coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas Seu portador é imbuído de grande autoridade Motivando seu súbito a sentir uma coragem inabalável Beleza, lá está Essa hora está chegando Aqui está fazendo a emboscada para a Leriel Aqui Nagarit, dá para conseguir alguma coisa aqui também Recurso... faz o seguinte, então deixa esse recurso aqui Aí eu tiro o recurso que está aqui em cima Não, não era aqui... onde que era? Aqui Mas aqui já tem o negócio de manutenção reduzida, né? Ah, mas eu posso tirar esse aqui para colocar guarnição Aí deixa o mormor lá embaixo mesmo Bem mais útil Está mais um turno, terminando de recrutar aí o... Scalpe Lobo Vou mandar aí a campana porque aí você perdeu bastante unidade aí Eles vão achar um porto Fora isso, acho que eu ia mexer todo mundo Exato, estamos quase tudo A Leriel, toda ousadia, alegria vindo para cima Tomou a emboscada Tchau, Leriel Deuses e assim se o destino ainda era indeciso Kishion, o feiticeiro de duas cabeças, vestiu-se de enganação mágica E procurou tutela dos senhores dos feiticeiros Auxiliados por demônios do poderoso... Da poderosa Arábia Somente Lord Mordkin, mestre entre os coletores em flagrante dos desertos do caos Estava presente para atender as demandas dos deuses E até ele estava atolado em uma terremia escuridão Pois à medida que as notícias da destruição das aldeias costeiras se espalhavam pelos desertos do caos Eles também chegavam aos ouvidos do saqueador ferro negro Foi por acaso diabólico que entre as aldeias que haviam sido mortas à espada Estava a cidade costeira de Ulfennik, que era a vila natal de Mordkin Assim, a numeração entre os muitos juramentos selvagens de vingança e destruição Que foram proferidos até as potências do norte Foi a do próprio Mordkin, o saqueador negro O senhor do caos havia se selado em sua poderosa fortaleza Nas profundezas mais profundas de Norska E lá ele se enfureceu Ele jurou a todos os deuses das trevas que sua vingança seria grande Que os suristas colheriam os horrores que semearam E que quando tudo fosse dito e feito Ele reivindicaria sua região de sangue e carne de Oleg e Von Halkov Nesse caso, os deuses das trevas redepositaram suas maiores bênçãos sobre Mordkin E o criaram como um avatar sombrio de sua vontade Piedoso nos costumes dos nórdicos Mordkin venerava cada um dos deuses das trevas Em igual medida Mas ele sempre foi seu próprio homem Sempre cuidando de seus próprios assuntos Mesmo antes de assuntos de fé Embora os deuses estivessem cautelosos Em investir seu favor em um homem Que não tinha certeza de realizar sua vontade Nenhum de seus membros duvidava o valor de Mordkin Como guerreiro campeão Alguém tem que botar aqui da rainha subalterna Os elfos nobres precisarão de novo título para aquele da rainha Pois está claro que ela não é eterna E o pergaminho do poder Runas que impulsionam o poder de um único feitiço Estão rabiscadas nesse pergaminho de poder Use com sabedoria Ok, deixa eu fazer um cortezinho aqui Aqui já é outra província Quando que vira a torre de crack aqui? Só aqui na frente? Não é possível Tudo isso é baía das lâminas? Nossa, a província é minúscula, mano Tá bom, né? Mais uma atriçãozinha aí pra você Cormac coloca pra você os cães dourados de Gerena Soprando em um apito mágico luminoso O mago invoca o espírito dos cães metálicos de Gerena Para caçar seu inimigo E dessa aqui eu não tinha lido Uma saraivada de lascas escaldantes de prata Caem do céu para empalarem os inimigos do lançador Aqui tem 12 na guarnição, né? Eu só devo estar com as hernias do Alastar agora Mas não dá pra eu atacar ali sem passar por Lothurn Aí é um problema pra mim Vocês estão com cidade ainda, velho? Ah, vocês tem uma rainha ali, né? Não por muito tempo, porque eu tô chegando lá Ah, talvez por um pouquinho mais de tempo, vai Porque eu tô longe ainda Fazer mais um acampar aí Tem algum lugar que dá pra melhorar aí Que meu dinheiro tá estralando aqui Tá, só dá pra melhorar isso Seu exército tá pronto, meu caro Vamos fazer o circo pra atrapalhar aqui a vida do Alastar Tá, ele tá recrutando umas coisas bem interessantes E a guarnição tá bem forte, pra falar a verdade Torcha malva Tem interesse, mas não alcança nesse turno, infelizmente Então vou esperar aqui na bordinha Pô, tô com guarnição pra bater nesses exércitos aqui deles Eles tentarem me atacar Agora o que eu deveria fazer com Esse exército aqui Eu poderia tentar pegar torres de Elisia Porque eles têm construção de recrutamento aqui O lugar mais perto de desembarque é aqui, aparentemente, né? Eu conseguiria atacar no próximo turno Já que não tem nenhum exército pra me impedir Perfeito Próximo turno é mandar um saquear aqui pra cumprir a missão Tá, já esperado que ele fosse ter me atacado assim Eu só quero atrapalhar o recrutamento dele mesmo Pois foi Mortgen quem derrubou o conselho leproso Uma terrível conspiração de feiticeiros de Nurgle incomparáveis Sozinho, foi Mortgen quem, por astucia e vontade Combinou o juízo com o poderoso dragão Skulex Aliens de defesa, não E ligou a criatura antiga à sua vontade Foi Mortgen quem venceu um poderoso gigante De duas cabeças em um teste honesto de força E conquistou o respeito relutante Da dama de escudo de Corny Valky a Sangrenta Quando ele a travou em um combate pessoal Um combate pessoal Com o pacto feito Quando o próximo senhor do caos saiu do seu salão Foi com o único objetivo Para acabar com as disputas inúteis Que separaram seu povo E levaram os nórdicos à vitória Sobre o Império mais uma vez Os ataques do 2515 d. Sigmar Foram diferentes de tudo o que foi visto Na memória recente do Império Encorajado pelos ventos galopantes do caos Um exército de tribos nórdicas Desceu através do Mar das Garras E incendiou inúmeras cidades Ao longo da costa de Nordland Embora não fosse grande Nem corajoso o suficiente Para ameaçar as principais cidades do interior Embora não fosse corajoso o suficiente Para ameaçar as principais cidades do interior Outro anfetrião ainda maior de nórdicos Mergulhou para o sul Em uma frente larga Por quis leve Causando uma série de destruições Embora grande parte do ímpeto da horda Tenha se dissipado nas estepes sem fim Alguns grupos de salteadores Conseguiram escapar das defesas dos fortes de Ostland E causaram grandes estragos na província de Ostland O terceiro e mais devastador desses ataques preliminares Foi liderado pelo senhor da guerra de Slaanesh O príncipe Sigvald Magnífico O exército de invasores frenéticos e degradados de Sigvald Atravessou as terras de Kislevi e Ostland Em um tumulto de três meses Até que finalmente foi enfraquecido no templo das caveiras Por uma coalizão de exércitos imperiais Que marcharam para o norte em auxílio de Ostland Quando Oleg von Halkov Governando o estado na ausência de seu pai em negócios Em nome do imperador enviou um pedido urgente de ajuda Independentemente disso Esses ataques nada mais eram Do que um mero prenúncio do terror que estava por vir O verdadeiro e terrível coração da invasão E a enorme banda de guerra norskana Conhecido como a Conhecido como a Irmandade dos Salteadores de Ferro O terceiro guerreiro pessoal do próprio Lord Mordkin Que estava à frente do poderoso exército Começou a marchar das profundezas do sul de Norska Com a intenção de devastar as terras do Império Está perdido a cor comercial com a costa dos vampiros ali Abundância de espólios Acho que esse evento eu já vi Eu vou querer uma atenção reduzida com certeza Para cumprir essa missão de cara já posso dizer assim Eu venho para cá Aí eu volto para cá E saqueio Ele deve cumprir Ou faço assim e volto para cá Não sei Enfim Estou saqueando a região de Torre de Krak Então deve contabilizar no próximo turno que eu cumpri Torcha Malva Armadura da Fortuna Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna Parecem estar nas graças de Rinaldi E são capazes de apagar golpes letais com a sorte Tá, vamos colocar esse aqui em guarnição Ele tem um portão ainda para se esconder Vamos continuar enchendo o saco dele aqui Deixa eu deixar marcada a Relâmpago Quando ele me atacar vem só um exército, será? Hum Vou testar Só para achar o saco mesmo Não vou atacar Tá, agora aqui enquanto eles montam Nem estão montando exército em Lothra Para falar a verdade Aqui eu vou ter que lutar Para conseguir ganhar Tá, preciso mexer em outra galera enquanto isso Jervis Continue seu caminho aqui para baixo Até que recuperou bem seu exército já Então vamos dar uma pressionada aqui E o Kalak tem que esperar aí para cumprir a missão Então vamos lá, Cormac, sua vez de brilhar Sua primeira vez de brilhar, né? Em campo de batalha, então vamos lá Mais um mapa custom aqui Esperamos que esse funcione direitinho, né? Vou atacar essa frente aqui mesmo Se bem que eu preciso flanquear eles Então Talvez eu mande uma galera Por onde mais eu posso mandar aqui? Nem sei Aqui tem um caminho Aparentemente dá para passar aqui, então Coloco as unidades aqui e passa para cá O que eu vou precisar Se bem que se todo mundo ficar aglomerado lá também É bom para mim porque eu tenho magia, né? Mas vou tentar mandar uns bárbaros salteadores Por esse caminho aqui Ver se dá, né? Vamos ver se funciona Junto com o 2 aqui de Azagaya Se não ser meu grupo 2 de invasão E o restante fica aqui E preparem-se Sangue será derramado aqui Ah, está tudo escondido lá no fundo Aparentemente dá para invadir aqui mesmo Time for sorcery Time for sorcery Time for sorcery Time for sorcery Este é uma águia Se você quiser vir brigar sozinho com a gente Fica à vontade Já bate nela agora Então, vamos embora aqui O mestre da palha No final todos eles estão ignorando fodamente meu exército aqui Todos eles estão ignorando fodamente meu exército aqui Vamos continuar avançando aqui Não sei se dá pra colocar a formação do que eu tô pedindo aqui, mas tenta aí Não consigo ver Veja só todas essas torres que serão pilhadas pela gente Estão chutando todas essas barracas aí Não vou montar barra aqui não Parece afogar hein galera Dá pra surcar os saqueadores delirianos deles aqui Dá pra subir aqui não né Que é um lugar bom pra você colocar arqueira Enquanto estiver defendendo Ok, hora da festa, vamos lá Abaixo dessa guarda-feira de frente No meu caminho Olha lá, me ajuda Manifeste-se Vocês Vem pra cá Guarda-fenix deles correu Se essa águia tocar no meu general de mole Não fujam da destruição meus caros Vem pra cá Vem pra cá Vai com os grimozados Arrebente Saga ai Tá, Agnes tá quase correndo... Eu já sabia que eu ia perder muita gente aqui pela qualidade das unidades dele comparada com a minha... Mas eu gosto de lutar batalha com exército simples assim... E aí E aí Estão sendo cercados de pouquinho em pouquinho. Mas olha que maravilha de lutar com o mapa customizado quando ele funciona, é tão legal. Isso é bom! Muito bem! Você está bem! Tremble, mordor! Fale! Fale, Southerner! Isso não é para mim! Fale-se, Marauders! Sua vontade! Fale-se! 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 Estão tomando leves lançares aqui. Como é que está o ombro ai meu cara? Como é que está o queixo ai meu cara? O vórtice é quase nosso Ok, vamos devastar para o Mastin Coloca... Não tem mago do Mastin aparentemente, Mastin é só guerreiros Mas tudo bem, fica saqueando aqui Melhor aqui a cidade para o level 5, tem mais alguma cidade para melhorar? Mount Weinheim, melhora aqui Tá Ralf Dyr está só incomodando ai, conforme eu pedi O restante todo já se movimentou, então passemos o turno De novo ele vai me atacar, só recuo Um rei dos reis e o líder de muitas tribos que foi o exército mais poderoso a cruzar as fronteiras do Império por uma era O medo correu diante de Mordkine e em seu rastro Ele não deixou nada além de fumar Além de fumar, não Além de ruínas e fumaça A sacrificar e sacrificar ofertas aos deuses Mordkine liderou seu exército de Norsk Avançando para o sul através do território dos Trolls Até finalmente entrar em Kislevi, no extremo sul Absorvendo tribos de Norskanas e invadindo suas propriedades na área Bem como os demônios recém materializados em suas fileiras Os exércitos de Mordkine aumentaram em proporções ainda maiores As hordas primeiro caíram sobre as tribos nômade dos Ungols Que embora capazes de se mover e evitar perigo por um tempo Logo se viram cercadas por tribos discordantes de guerreiros tão numerosos Que foram rapidamente cercados por todos os lados e cortados Mantendo seu exército unificado por vontade de ferro e auxiliado pelo conselho sussurrado dos demônios Que Mordkine avançava sempre para Ostland Dizimando tudo em seu caminho Oleg Von Halkov juntou seus impostos e guarnições dos Ostens E juntou-se ao seu aliado de longa data Piotr Sergayev Um Kovnik, um capitão Dikislevi e sua companhia Com a intenção de encontrar os exércitos norskanos no lado norte do rio Linsk E derrotá-lo antes que eles pudessem penetrar no próprio império A cabeça de lança de Mordkine esmagou Oleg Von Halkov nas margens do rio Linsk E enviou seu exército derrotado recuando de volta aos fortes de Ostland Com essa derrota esmagadora o herdeiro imprudente do trono de Ostland Finalmente percebeu que não se tratava de um mero ataque de clima quente Mas de uma invasão capaz de varrer sua província de origem do mapa Oleg Von Halkov tinha mais motivos para temer Pois durante a guerra de seu pai no norte Sua mão havia destruído a vila natal de Mordkine, o Fenik O mesmo aconteceu com os protestos nos remanescentes da província Que o ceifador de ferro negro procurava especificamente o sumo senhor de Ostland Colocando um medo arrepiante de sangue no coração de Oleg Von Halkov A caçada monstruosa O clima ao redor de Torre do Crack é ainda mais inóspito do que se imaginava O frio é extremamente intenso e nada parece conseguir sobreviver aqui por muito tempo A tundra está completamente vazia O que talvez indique que a poderosa Frigostrex está por perto E espantou todos os demais predadores das redondezas É necessário explorar mais Mas se pretende enfrentar esse clima extremo Precisará de ajuda de alguém habituado a esse pitat nevado e inclinamente Quem você escolhe para ajudá-lo nessa empreitada? Quero os caçadores Cosmopis foi destruída Mestre das Feras Para matar a fera, pense como uma fera Faz sentido Tá, só coloca aqui agora Recrute o seguinte tipo de unidade Caçadores, salteadores e azagaia Poucos indivíduos são tão calejados e adaptados à tundra congelada Quanto os sanguinários caçadores e salteadores Eles estão habituados a essas regiões E se movem com leveza e facilidade nos ermos gélidos para ajudá-lo em sua busca Contrate-os para que patrulhem essas terras e que ajudem na caça Tá, pra isso eu nem vou gastar muito tempo aqui Vou só deixar um senhor qualquer aqui Vou colocar aqui um caçador e salteador Eu vou dispensar esse senhor depois só para fazer a missão Minha desafio? Indenviável Então só para eliminar de vez o exército do Alastar aqui Vou juntar os dois exércitos Já bati nele incontáveis vezes com os dois exércitos Então não tenho que provar mais nada Porque a gente é mais forte que ele Indenviável Perdi aqui dois... Perdi os machados do Mastin, o Regimento Renomado Que droga... mas enfim Pega o reposto aqui Coroa do Comando, a Coroa do Comando foi usada... Tá, esse aqui eu já ganhei recentemente, não precisa ler de novo Esperar agora meu Regimento Renomado voltar Aqui pode colocar... isso aqui E esse daqui Só esperar terminar de construir aqui a guarnição e a gente pode recrutar os bárbaras salteadores Se bem que eu posso recrutar nesse carinha aqui e passar para ele depois também Não tem problema Agora... A parada aqui vai ser tensa Nós temos que passar aqui e bater em todo mundo aqui para pegar o... Eringrad no caso Só conseguir pegar no próximo turno Por mais que você está sem forças, meu caro Mas eu preciso que você acampe aqui para... Nem sei porque eu estou tomando atrição ali, mas tudo bem Ahn... Coloca a liderança Pode botar nível 5 aqui, tem mais alguma cidade aqui para melhorar? Melhora o porto Aqui para ter mamute na guarnição E é isso, não tem mais nenhuma, né? Você põe aqui miasma Nenhum porto ainda, mas temos uma cidade aqui da Fortaleza da Cidade Soturna Que aparentemente não tem ninguém E aí estarei chegando em Anheim Possivelmente o exército de Safri está por perto Então pode ser que a gente brigue com o exército de Safri ali Na dúvida, vamos conseguir um Forte para ver se funciona essa mecânica? Não sei se funciona para a Norska Enfim É, está aqui, esses bônus aqui teoricamente são do Forte Durou um turno Que visão mais bonita desse Forte totalmente devastado, né? Bom, Ulfric, então vem descendo em marcha aqui Vou atacar a outra cidade depois E acho que é isso, né? Mexi todo mundo Em sua busca pelo príncipe de Ostland O exército selvagem de Mordkheim varreu as cidades de Bonsenfels, Zundap e Kludburg da face de Ostland Kludburg especificamente tenha sido submetido a um fim tão horrível Que fazia até os soldados mais difíceis do império chorarem livremente Foi Mordkheim quem derrubou a sede ancestral da nobre casa de Von Halkov O castelo Von Halkov, destruindo a venerável cidadela E matando todos os retentores do conde Valmir Até a esposa do conde Ivana Von Halkov foi perdida pelo massacre dos nórdicos quando o castelo caiu No entanto, Oleg e seu irmão Vassili conseguiram escapar do massacre e fugiram para o sul Para a cidade fortificada de Von Halkov A solidez mais fortemente defendida em Ostland Ao vir para onde o jovem senhor havia fugido Mordkheim reuniu as cabeças de lança de seu poderoso exército E começou uma marcha forçada à fortaleza imperial de Von Halkov Para o estrondo estridente dos chifres de guerra Mordkheim emergiu das fileiras em massa de seus compatriotas Ladeados por ambos os lados pelos tenentes em queda Tais figuras de poder, por si só, poderiam ter causado grande devastação nas terras dos homens Mas aqui estavam elas Subservientes a esse rei do norte De novo declarar a guerra? Tentado de paz de novo? Não Montada no alto de seu poderoso Juggernaut, um presente do deus nórdico de sangue O Juggernaut acho que é tipo um gigante, se não estou enganado Em agradecimento por muitas matanças generosas A forma blindada maciça do Norskana foi envolvida por uma aura de magia Tão blasfema que ao vê-lo marcou um espectador para sua própria alma Numa voz de ferro os nórdicos lançaram seu ultimato aos homens encolhidos de Volganoff Renda-se Volganoff a mim ou esmagarei sua cidade Todo Volganoff vai morrer Juro pelos deuses que seu sofrimento será grande Você tem um único dia para decidir seu destino Vou acabar essa parte que eu encerro, que provavelmente já deu tempo de vídeo Mas eu quero acabar esse capítulo antes FEDERAÇÕES DO IMPÉRIO Cumprir a caça ARQUITETO Planejar construções do começo ao fim Esse é um conceito estranho por aqui Esteja presente nas regiões e acompanhando também das construções A elite de seus caçadores e salteadores foi enviada às montanhas para procurar a serpgeada Mas nenhum deles retornou Talvez o crime estivesse inclemente demais, até para guerreiros veteranos como eles Ou talvez eles tenham encontrado o alvo Melhor dizendo, o alvo os encontrou E foram abatidos Você imediatamente manda espalhar a notícia Que você oferece uma recompensa considerável a qualquer um que possa levá-lo a frigostrex Ou que saiba do paradeiro dele Perfeito Vence a seguinte batalha Caça da monstruosa Zoysrenk está sendo assolada por uma nevasca devastadora Daquelas que você só tinha visto na torre de crack Seus batedores dizem que uma sombra em forma de dragão foi avistada à frente Movendo-se na direção do coração da nevasca Onde o clima é mais extremo Essa criatura só pode ser o descendente da voragem gelada Só uma forma de obter sucesso nessa caçada Seguir o monstro até o olho do furacão É hora de oferecer essa fera lindária aos deuses Tá, pra você eu coloco aqui Na hora da gente declarar a guerra em Eringrad Ela é aliada de todas as outras facções do Império aqui basicamente Não tem guarnição para me enfrentar aqui Vamos formar mais reposto E aqui eu posso recrutar o devorador de almas de Salzemund Depois que eu fizer a caçada né Coloca a reposição Importante E vamos fortificar essa região aí Vai vir inimigo pra caramba aqui Ralfdir Ralfdir Coloca Coloca Acho que aqui eu não quero colocar mais nada Põe em reposição Aqui pode melhorar essa aqui Aqui pode melhorar essa aqui Tá, aqui 74 Aqui temos 32 Vai pra serpente Espada Bárbara Essa arma escorre sangue como se tivessem acabado de distraí-la de um cadáver Aqueles que a impunham berram com ódio Caçando a próxima vítima para alimentar a espada Espada investida Encontrada nas mãos de um guardião morto há muito tempo Essa espada orienta o portador Tornando-o um combatente mais hábil Inclusive eu não equipei nada pra você né meu querido Põe 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 esse aqui que dá mais resistência já que você é bem fraquinho Aqui pode ser esse Talismã resistência à magia Poção da cura Umas bandeirinhas aí pro seu exército Bares capturadas, perfeito Põe 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 Tava tomando atenção aqui porque é território vampírico né Agora que eu me liguei Seria muito bom se o Noctilus conseguisse derrubar essa região aí pra mim Põe Cal coloca velocidade Gersoren também surge level Velocidade Xervis Aqui o exército aqui. Dá para tentar emboscar eles, porque eles não podem passar por aqui, então eles vão ter que passar por cima de mim. Então vamos fazer o seguinte, vem para cá, fazer uma emboscada aqui, eles vão ter que dar a volta aqui para chegar perto de mim. E cala que já mexi você, e já. A caçada eu vou fazer com o Ulfric, mas eu preciso recuperar o exército dele, primeiro né, antes da gente querer ir para cima dessa galera. Talvez seja até interessante recrutar riqueiros para o exército. Enfim, não sei, vamos passar o turno. Embora fosse tentador, dado o grande número sob o comando do Senhor do Caos, os hostilanders recusaram a desistir do filho de seu amado conde. Um lobo na porta ainda é um lobo, disse o velho Ostland, e os lobos do norte não abandonam seus próprios. No dia seguinte, quando Murticain retornou para responder a Volganoff, ele foi atendido não por uma voz humana, mas com um rugido do fogo de canhão, e assim a batalha começou. Murticain levantou um machado, chamas ganhando vida através da lâmina. Nesse sinal, as bandas de guerra norscanas mergulharam, campeões de armadura negra em sua frente. No muro do sul, sua horda demoníaca de abominações de corne lutaram com um abandono frenético para carregar as ameias e tomar a cidade pela retaguarda. Enquanto isso, Murticain controlou a sua fúria incomparável de sua própria legião, aguardando o momento de atacar. Com a queda da hoste demoníaca e com sua forma blindada agora cheia de energias sombrias, Murticain finalmente assumiu a briga. Por fim, o rei norscano e sua legião começaram a batalhar sob estandartes esfarrapados de preto e vermelho, e ninguém podia ficar contra eles. Os ceifadores carmezins, os próprios huskars do rei, fizeram um trabalho rápido de todos os que estavam no seu caminho, cortando homens com facilidade horrenda e com suas poderosas armas de batalha, e o próprio Lord Murticain matava dezenas com cada golpe de seu poderoso machado. Percebendo que seu contra-exército estava desmoronando rapidamente sob a fúria dos nortistas, Oleg Von Halkov não pôde impedir seu exército de recuar de volta para os muros, e logo ficou com apenas seu próprio regimento para ajudá-lo no campo de batalha. Quando Murticain viu Oleg Von Halkov no campo, a morte estava em seu olhar. Com um rugido, ele abriu o caminho para encontrar o Ostlander em batalha, deixando centenas de cadáveres sangrentos em seu caminho. Embora Oleg Von Halkov fosse um poderoso guerreiro, nem mesmo um herói tão grande quanto ele tinha o seu alcance para derrotar uma fera como Murticain. Três vezes Oleg atingiu Murticain cada golpe que poderia ter matado um homem comum na forma maciça do rei nórdico. Tendo resistido facilmente a onda desesperada de ataques do Homem Menor, Murticain levantou um machado e preparou um ataque próprio. Com um golpe que poderia ter uma derrubada num gigante, Lord Murticain bateu em Von Halkov, cujo corpo desmoronou quase ao pó com o golpe do Norskano. Embora mortalmente ferido, o Homem Valente se levantou e tentou lutar, mas o Corel Norskano derrubou no chão com um único golpe antes de começar a esmagá-lo com uma pisoteada de ferro. Embora isso passasse como todas as coisas, Murticain colocaria sua alma selvagem no sofrimento de Oleg Von Halkov enquanto ele pudesse. Quando o príncipe de Ostland pelo menos deu seu último suspiro irregular, a justiça e a vingança foram finalmente exigidas. Falta só um parágrafo para acabar essa bagaça. O Império está fazendo altas confederações agora. Minha desafio é desmoronada. Minha desafio é desmoronada. Minha desafio é desmoronada. Vou passar as unidades para o Ulfric. Terceito. Minha desafio é desmoronada. Me as lutas roberam. Eu vou passar o Norskano. Deve ter muito tempo. Minha desafio é desmoronada. Vamos precisar de toda a ajuda possível aqui. Jervis, aparentemente alguém atacou a cidade aqui da Fortaleza, né? Então a gente vai só devastar. Cidadela Soturnes, eu não tenho certeza se ela é uma facção que usa corrupção. Eu acho que sim, mas eu tenho certeza. Na dúvida acho que é melhor devastar. Devasta para o Mastin. Violador, esse indivíduo não poupa a vida de ninguém até usurpar tudo. Apenas a morte pode detê-lo. Devastou vários povoados. Agora a galera de Anheim sumiu, né? Não vi se mataram eles. Mais alguma cidade para melhorar aqui. Desertos... Avelorn... Território dos Trolls. Mais um turno, meu exército está cheio e pronto para briga. Você está equipado falando isso? Não, né? Então põe esse daqui. Resistência Física, é o melhor que tem. Color de Penas, Poção da Força. Põe Dádiva do Caos para você. Renda de Pilhagem. Corrupção. O custo de Recrutamento reduzido. E é isso. Tá, chegou praticamente todo mundo já. Mas eu faço a missão da caçada na próxima parte. Para não ficar gigantesco o vídeo, né? Tendo cumprido o que ele pretendia fazer e com pouco desejo de desempear o papel que os deuses haviam decretado para ele, Mordkine jogou o machado no chão e tirou o elmo da cabeça barbada. Herwild está pago. Berrou. Deixe Voganove queimar para pagar minha casa em Ufenic. Nunca mais voltarei para lá. Minha saga acabou e eu escolhi agora morrer como homem. Minha vontade é minha. Vou agora, talvez tarde demais, para os corredores de meus pais. Com essa proclamação, a luz caiu em torno de Mordkine, os deuses amargos talvez recuperando o que haviam dado. O ceifador Skarmesin, sua guarda pessoal, testemunhou seu amado Yarl caindo sobre as alabardas vingativas dos ceifadores Skarmesins. O regimento de Ostland, opa, da vingança escarlate. O regimento de Ostland servindo Vasily Von Halkove, irmão do Oleg abatido. Loucos de tristeza, os ceifadores massacraram esses alabadeiros a um homem e carregaram o corpo de seu senhor dentro da cidade agora em chamas, incendiada pelos saques e pilhagens vitoriosos do exército de Mordkine. No meio do fogo e das chamas, eles formaram um muro protetor ao redor de seu rei, matando qualquer um que ousasse se aproximar, enquanto o lamentavam com um derramamento furioso de sangue e uivos angustiados de tristeza, chegando ao ponto de matar os nortistas e os norscanos que os acusavam de corvadia. Embora a horda de Mordkine tenha sido posteriormente levada de volta ao norte pela chegada oportuna da Hryx Guarda e do retorno de Valmyr Von Halkove, sua vitória foi oca e pírrica, pois Ostland havia sido devastada, seus filhos morreram aos milhares. Suas cidades mais poderosas agora eram uma ruína em chamas, uma pira funerária para um rei caído, um fogo tão poderoso que alcança e segue os próprios deuses, um final adequado para a saga de Lord Mordkine de Norska. Na próxima parte vamos falar do fim dos tempos para os nórdicos. E aí depois disso eu acredito que seja só a característica da raça, que aí não sei se vai dar tempo de eu cobrir, mas o fim dos tempos com certeza. Está ostilando de ver isso matar aqui? Não, está vindo com dois exércitos. Coragem. Tá, a Tizarina veio atacar a minha cidade da Torre de Krak, que está bem fortificada inclusive. Vamos lá bater nela. Não sei de onde eles vão vir, mas a gente pode esperar pacientemente eles chegarem aqui perto. A vantagem é completamente nossa. Eles têm um morteiro, mas eu tenho salteadores para pegar esse morteiro aí, quando chegar mais perto. a vocês na verdade é aqui né, e vocês aqui, e vocês aqui, e eu tenho uma árvore para me esconder aqui. Perfeito. Se bem que eu poderia ir para cima deles também né, eles não tem muita coisa. É, vamos para cima como verdadeiros Northcans vai. por que ficar se escondendo, a gente está na vantagem absurda aqui. Mas por que esse morteiro deles vai ficar me incomodando mesmo? Então. Um cachorro aí do meu marco de construção. Vamos dar um cachorro aqui na frente mesmo. Sem medo de ser feliz. É isso que os mestres falaram! Vocês todos aqui podem se jogar em cima dessa galera aqui. É isso que os mestres falaram! Vocês só fiquem aqui perto para jogar machado em todo mundo. Eu vou smaller aqui! Eu não vou matar vocês! Eu toque os diversion. Eu toque os horses. Eu toque os marchados aqui. A Tizarinha ta aqui no meio brigando com a gente. Tô montada tipo no Pegasus. Ela não tinha Pegasus quando eu fiz a campanha. Eu acho. Bom, já ta bem claro aqui que ela não vai ganhar né gente. Eles tão amontoados no cantinho ali. Eu to cheio de monstros pra bater em área neles. Chãos! Chaos Marauders! Hear them! They will survive! They will survive! They will survive! They will survive! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Pena que vocês estão presos na linha né velho O Armutti vai fazer a festa aqui O Armutti está tipo assim, corre mano, vai, estou ajudando vocês Acabou Vamos achar um pouco de catarinha aqui Muito bem Antes que ela levante voo, vou tentar pegar aquela galera ali também Só para ela pensar duas vezes antes de me atacar de novo né Essa guardação aqui não é brincadeira não bicho Tá ótimo Tchau Catarin, boa sorte na próxima Tô de crack aqui é difícil de cair Mas os dois ranks ali eu diria que nem tanto Se bem que eu tenho que bater no exército de Ostland que veio fazer o cerco em mim ali né Ok escudo de pitolos Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul O escudo de pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis Tecnologia pesquisada O Ivan Morslieb O brilho verde e sinistro da lua negra arrebanha todo tipo de monstruosidade nos confins de Norska Só deixa eu deixar rolando outra pesquisa aqui Pode colocar essa da... Aqui A adição da perda de vigor para unidades de salteadores Bom gente então é essa parte por aqui Que já tá bem grande vídeo Na próxima parte faremos a caçada da Frigostrex E provavelmente outras Mas se você gostou desse vídeo deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Ulfric O errante até a próxima e falou! E aí